É um desafio que você vai ter. Você vai começar a trabalhar. E vai ter uma transição, claro, você vai estar numa função nova. Você é formado em direito, muito provavelmente eles vão botar você lá para uma parte, às vezes, até às vezes administrativa, mas com alguma coisa jurisdicional, tem muita coisa para aprender. Tudo, tudo novo. Então, é um período ali de transição e que atrapalha. Às vezes, se você quiser estudar para o TRE, TSE, você não vai conseguir colocar seis horas, sabe? É muito difícil com qualidade. Você já tem, assim, pensando, pô, vou tentar reduzir aqui. Na primeira oportunidade que eu puder voltar, você não vai mais conseguir manter essas seis horas. Não mesmo. E você vai conseguir ficar de boa? Você vai ficar acelerada tentando bater de novo seis horas, que deu certo, você passou muito rápido, como é que vai ser? É, vai ser um processo para mim, porque eu estava até comentando um dia desses com uma colega minha, falando assim, ó, quando eu voltar para lá, eu vou voltar para a minha rotina. Até porque eu já voltei até a minha casa, vou estar... Não vai ter ninguém, assim, muito no meu ouvido e tudo. Então, eu vou voltar para a minha rotina. Mas é ilusão minha achar que eu vou voltar no estilo que eu estava. Com aquele batidão mesmo de ir pegando questão rápido, de ir pegando conteúdo rápido. Até isso, a gente vai ficando um pouco mais limpo. Então, eu vou ter que ter muita paciência comigo. Eu vou fazer, no máximo, duas horas. Sim. E vou ficar me policiando para não querer ficar ultrapassando, porque não vai ter como eu fazer às seis horas. Naquele ritmo que eu estava, eu já estava muito avançado, assim, no quesito de estudo. Estava muito avançado. Então, assim, às vezes, sem artigos, eu lia assim, ó. Lia. Era uma leitura rápida e eu pegava, assim. Então, ilusão minha achar que eu vou voltar. Assim, quero. Eu fico até com inveja de mim. Antes que eu fico, gente, antes eu estava... Como que eu aguentava? Eu estava e agora eu vou ter que voltar tudo de novo. A gente vai, assim, tudo de novo, entre aspas, né? Eu digo do ritmo. Porque aquela uma hora, duas horas, tem que ter. No momento agora que eu estou nesse mês aí de nomeação e tudo, não estou. Não estou estudando. Vai dar aquela desacelerada. Mas o bom é que eu já sei o caminho. Sim. E, na verdade, agora, né? Você é uma nova Érica. É diferente. Né? Você já tem a base. Pô, você passou em um concurso que é pesadíssimo, sabe? Se você quiser, por exemplo, né? Na prática aqui, ó. Pensando, sei lá. Vou fazer para analista do TSE. Pô, concurso aqui gigantesco, né? Vai chamar muita gente, provavelmente, lá. Na sua casa ali, dá para fazer. Beleza. Você pode estudar só eleitoral. Tenho certeza que, no resto, você já, tipo, garante uma nota alta. Né? Então, é muito você se conhecer, né? E você já se conhece, já. Você já sabe que você tem dificuldade de facilidade, né? É isso. É muito bom. Quando a gente já se conhece, parece que as coisas vão fluindo mais rápido, né? Porque quando eu comecei, assim, era muita coisa que eu tinha que aprender de mim mesma. Eu consigo fazer isso, isso funciona para mim, isso não funciona. Tanto é que, quando eu estava estudando, não funcionava para mim ficar falando também para as pessoas que eu estava estudando. Eu sempre tentava, às vezes, até evitava disso aí para não falar. Por quê? Porque falar, aí eu já ficava ansiosa. Eu já ficava aí. E era para eu estar estudando. Ou, às vezes, evitar comentários negativos. Então, assim, a gente vai observando, né? O nosso jeito. Tem gente que já está estudando e já gosta de falar, gosta de conversar muito sobre. Sim. Só sabe falar de concurso. Sim. E eu já tentava falar de outras coisas. Eu tentava também dar uma... Ir para outros assuntos. Tentava dar uma fugida, assim. Até para a gente descansar, né? Mas agora, quando eu vou para lá, com certeza eu pretendo.